Dados divulgados pela FENALTO, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotivos, apontam que houve superação nas vendas de veículos seminovos em fevereiro deste ano. Os bons números aqueceram o mercado nacional, mas em Minas Gerais. O aumento foi de mais de 20% em comparação com o mesmo período de 2022 e a gente vai repercutir aqui. Pode balançar. Breno comprou este carro no mês passado. Segundo ele, a escolha pelo veículo seminovo é por causa do custo-benefício. Mas antes da compra, ele fez uma pesquisa de mercado. Eu tinha a intenção de comprar um veículo sedã, só que como o custo de um carro sedã novo. Estava muito alto, eu optei pela opção hatch, só que mesmo o hatch já estava com preço muito mais alto, sendo um carro zero. E aí eu encontrei no carro seminovo, um carro que atendia a expectativa sedã e que foi bacana para mim. Hoje os carros novos estão com preço muito alto, eu precisava de um carro que me atendia a expectativa num ano um pouco mais novo, esse carro é 2019, e essa foi a melhor opção que eu encontrei dentre as duas. Segundo a FENALTO, a Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotivos, a venda de seminovos apresenta resultado positivo. Só em fevereiro, Minas Gerais comercializou quase 126 mil unidades, um aumento de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. As revendedoras de Governador Valadares comemoram. Nesse mês de fevereiro, por se tratar um mês de férias, carnaval, onde todos buscam viajar com a família e tal, os consumidores buscam trocar o veículo, comprar outro, para poder viajar com a família, com o veículo novo. A gente está com um resultado muito satisfatório e a gente até surpreendeu, falando em março, a gente vai fechar o mês com as vendas acima do esperado, então a tendência está sempre melhorando, com o anúncio agora dos carros zero quilômetros, muitos montadores dando férias coletivas. Isso ajuda a aquecer ainda mais o mercado de seminovos na região, no Brasil como um todo. Os empresários valadarenses estão com boas expectativas. Eles acreditam que até o fim do ano, a projeção pode continuar entre 18% e 20%. Mesmo consideradas positivas, ainda há um fator que pode interferir no aumento das vendas. O poder aquisitivo da população diminuiu e os carros zero quilômetros estão muito caros e não tem expectativa de baixa. Inclusive, se você comparar do ano passado para cá, os veículos zero quilômetros, eles se mantiveram o preço que já estava alto, não tem expectativa de queda. Já os seminovos, eles tiveram uma queda até significativa. Isso é alavancando mais o comércio e esquentando mais o mercado de seminovos. Está tudo muito caro, realmente, né?